Edelson Moura Edelson Moura Olá meus queridos telespectadores de todo o Brasil Já estamos dando início ao nosso programa deste domingo Quero desejar a vocês um excelente domingo Que todas as famílias, que todos os nossos amigos telespectadores Que estão nos assistindo neste instante Tenham um domingo extraordinário Esse programa é transmitido pela Rede Família para todo o Brasil E por mais de 120 emissoras em todo o país Parceiras da TV Estúdio Brasil Você também que tem o seu canal de televisão Você pode transmitir o nosso programa De qualquer cidade, de qualquer lugar do país Você pode cadastrar a sua emissora de televisão No nosso site RadioestudioBrasil.com.br E levar o Edelson Moura para a sua cidade Vamos chamar os nossos convidados especiais Eu trago ao nosso palco Andreoni Pelinski O cantor e compositor Xandó Edelson Moura na TV Carminha Ribeiro Edelson Moura e você Edelson Moura e você Tudo bem, Gatê Edelson Moura e eu começo o programa de hoje Trazendo um rapaz extraordinário Obrigado pelas palmas Obrigado, muito obrigado Eu quero chamar ao palco do nosso programa Um dos grandes cantores do Centro-Oeste O Brasil vai aplaudir Rafael Silva Agora sim, agora vai Oh, meu Deus do céu É muita paixão com o coração Vem comigo O espelho quebrou Já faz tempo que eu não vejo como anda A minha aparência Deve estar igualzinho ao espelho quebrado Jogado no chão Foi a paixão que eu sinto por ela Quem me deixou assim Machucado por fora Quebrado por dentro Tô com pena de mim Tempestade de amor Que passou por minha vida Não tive saída Me deixou no sufoco Fogo ardente que queima meu corpo E não quer se apagar Alma ferida Caída aos pedaços E ela nem quer saber Sai de mim Oh, tristeza infinita Eu preciso viver Ah, essa dor que não passa Sei que está me matando Hoje ela vive tão longe E nem sabe como estou Vem esperança perdida E devolve minha vida Junte os pedaços quebrados Do nosso amor Tempestade de amor Que passou por minha vida Que passou por minha vida Eu preciso viver Ah, essa dor que não passa Sei que está me matando Sei que está me matando Hoje ela vive tão longe E nem sabe como estou Vem esperança perdida E devolve minha vida Junte os pedaços quebrados Do nosso amor Junte os pedaços quebrados Do nosso amor Para todo o Brasil No programa de maior sucesso Da televisão brasileira Rafael Silva Meu amigo Adelson Moura Você gostou? Você está doido Olha a audácia No programa de maior sucesso Da televisão brasileira Mas você falou a verdade A gente tem que falar assim Lógico Que é para o povo acreditar Você está entendendo? Mas eu sei que o povo Está acreditando Porque é a realidade Rafael, muito obrigado a você Mais uma vez Eu conheço o compositor Dessa música Eu ia falar agora Esse é o maior do Brasil É, esse é bom É o maior compositor do Brasil Como é que é o nome dele mesmo? É Adelson Moura Essa é a música Espelho Quebrado Que o Rafael Me deu a alegria De gravar A alegria foi minha Foi um presente Que você me deu Uma gravação Aliás A primeira gravação Da música Espelho Quebrado Foi assim Você esteve lá em casa Eu falei Eu tenho uma música aqui Está no baú Está encostada Leva Grava Rafael Aliás Você está compondo demais Essa música é maravilhosa Eu já fui tão bom Essa música é referência Eu já fui tão bom nisso Não Foi e ainda é Aliás você está igual vinho Rapaz Você está ficando mais velho E mais novo ao mesmo tempo Mais novo, exato Rafael, você vai ficar Esse programa inteiro Aqui conosco Você é nosso convidado De honra hoje Vai sentar ali Ao lado da Da grande assumidade Deste programa Que é o nosso chefe Diretor Superintendente Do jurado Andreone Pelin Não, não, não Você está muito bem apresentado Não precisa ter esse homem Você está muito bem representado Não precisa No programa de hoje É ele Agora no de Depois de domingo que vem É você Nelson, mas antes de qualquer coisa Deixa eu agradecer a você Mais uma vez É um privilégio para mim Uma honra muito grande Estar nesse programa Maravilhoso seu Deixa eu mandar um abraço Aqui rapidinho Vamos Mandar um abraço Para a sua produção Ah Toda a sua produção Obrigado Obrigado Sempre tiveram assim Um carinho muito especial Comigo A Zélia O Marcelo A Marina Os seus câmeras Enfim Todo mundo Toda a equipe Toda a nossa equipe As bailarinas Olha aí Uma salva de palmas Para Rafael Silva Ele vai ficar conosco aqui Até o final do programa Porque agora Eu vou trazer Uma dupla sertaneja Olha É sempre bom A gente ter neste programa Dupla sertaneja Eu gosto De receber as duplas E todo programa De televisão Tem que ter dupla Dupla sertaneja Que é na verdade Xandó Você que entende Melhor do que eu Disso Dupla significa Uma dupla de dois Sim É sempre Dupla significa Uma dupla de dois Quase sempre Né Delcio De dois Você já foi dupla Já Tive uma dupla Você já foi dupla de dois Já foi dupla de dois Essa dupla que eu tive Não sei se você se lembra Xande e Xandó Foi uma dupla que fez sucesso Quase que nacional Sabia Que na verdade Esta dupla Xande e Xandó Também gravou a música Do Edelson Moura Sim Gravou a música Do Edelson Moura Gravou a música De nossa autoria Passamos para São Paulo Né Delcio É verdade Tivemos um CD Um CD lindo Maravilhoso Que no tempo era LP CD não era LP Era no tempo do LP Do bolachão Ainda não tinha CD Ainda não tinha CD É verdade Esta dupla meus amigos Vem aqui Se apresentar mais uma vez Em nosso programa Eu trago ao nosso palco Hernandes e Edivan Força meu irmão O que vou dizer Não existe nada Capaz de destruir você Deus está contigo Para te ajudar Se é grande o teu problema Maior é Jeová Ele te ama e veio pra te abençoar Ele faz tudo pra o seu sonho realizar Esquadria o caminho Retira o espinho Pra você passar Mesmo em aflição Você vai vencer Nunca vi o justo O Deus amparado Ele abre rios Fontes cristalinas Vai botar a guarda rocha Pra te sanciar Ele te ama e veio pra te abençoar Ele faz tudo pra o seu sonho realizar Esquadria o caminho Esquadria o caminho Retira o espinho Pra você passar Ele te ama e veio pra te abençoar Ele faz tudo pra te abençoar Ele faz tudo pra o seu sonho realizar Ele faz tudo pra o seu sonho realizar Ele faz tudo pra te abençoar Ele faz tudo pra te abençoar Tudo bem, graças a Deus Tudo bem, graças a Deus Eu quero louvar O nosso Deus Por essa rica oportunidade E também pela sua vida Que tem dado esse espaço aqui pra nós Porque a primeira vez que nós estevemos aqui Graças a Deus Lá na Paraíba O povo lá Aleluia Repercussão Foi, graças a Deus E o povo quer que você mande um alô Lá no estado de Cajazeiras, Paraíba Vou mandar pra Cajazeiras Vou mandar pra uma cidade que me assiste muito Que é João Pessoa também João Pessoa A nossa capital da Paraíba Quero mandar pra Campina Grande Isso Né? Patos Alô, Patos Também recebo muitas mensagens da Paraíba E você, Cabravé Como é que você tá? Bem, graças a Deus Tudo na Santa Paz? Na Santa Paz, graças a Deus Sempre louvando, né? Sempre cantando esses louvores lindos e maravilhosos Isso Deus sempre me abençoar Você é baiano 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 Tá vendo como eu sei? Tá vendo como eu sei? Você tem cara de baiano mesmo, rapaz Sou baiano Você tem cara cuspida É cuspidinho A cara do baiano Não tem um ditado na Bahia que diz assim É cuspido a cara do pai Já ouviu falar esse ditado? Já ouvi falar Ele é cuspido a cara do pai É Tá certo Olha, muito obrigado a vocês por terem vindo Vamos continuar aqui comigo Eu volto dentro de instantes com o programa Edelso Moura na TV Até já, Brasil O programa Edelso Moura volta já Quando os cabelos começam a cair Pode ter certeza Seu corpo está precisando de vitaminas essenciais A saúde com beleza tem o produto certo para resolver esta situação Calibre Estimula o crescimento saudável dos cabelos Com fios resistentes e brilhantes Também ajuda a fortalecer as unhas E manter sua pele com aparência jovem e revitalizada Seu cabelo está caindo? Calibre Com apenas uma cápsula por dia Seu cabelo cresce mais rápido Com muito mais força e beleza Calibre O polivitamínico que a saúde com beleza recomenda Procure o nosso representante na sua cidade Ou compre pelo site Saúdecombeleza.com.br WhatsApp 61998195151 Calibre Programa Edelso Moura está no ar Maravilha meus amigos Já estamos de volta com o programa Edelso Moura na TV para todo o Brasil Eu tenho aqui um produto para recomendar a você É o pós sol da saúde com beleza Férias As férias estão chegando agora Todo mundo começa a se preparar para ir para a praia Todo mundo lembra de levar o protetor solar Lembra de levar o bronzeador Mas as pessoas não tem noção do que esse produto aqui representa Porque o pós sol ele é para depois do sol Quando você chega no hotel, na pousada, com a pele ardendo Principalmente quem mora aqui no centro oeste que não tem praia Não é KT? E quando chega no lugar de praia No segundo dia já está vermelho, vermelho igual camarão É a hora de você usar o pós sol Com ômega 3, 6, 7, 9 Do óleo de avestruz supremo Produto exclusivo da saúde com beleza Preste atenção bastante nesse produto Você pode adquiri-lo através do nosso site Saúdecombeleza.com.br Ou através dos nossos representantes Em todo o Brasil Pós sol da saúde com beleza com ômega 3, 6, 7, 9 É muito bom para a pele Vai deixar a pele do neném, o bebê, a criança que você levar para a praia E ainda se você trabalha no sol durante o dia Você deve ter esse produto na sua casa Para usar depois do banho, antes de dormir Pós sol da saúde com beleza Não deixe de adquirir através do nosso site Saúdecombeleza Ou pelos nossos representantes em todo o Brasil Vamos seguindo com o nosso programa É Del Somoura na TV Eu trago agora para todo o Brasil O Canarinho do Oeste Se foi mais uma noite Eu sozinho aqui Fiquei mais uma vez na ilusão de amar Tentei não conseguir tirar você de mim Às vezes o meu coração Às vezes o meu coração que até parar Devia me procurar Fugiu de mim Fugiu de mim Fugiu de mim Não faz assim Mostra a saída Pra que viver Sem ter você Na minha vida Fugiu de mim Não faz assim Mostra a saída Pra que viver Sem ter você Na minha vida Busquei por muito tempo um grande amor pra mim Me diz o que fazer sem ter você aqui Um grande amor não pode destantificar Nem o meu coração sem ter você pra amar Devia me procurar Fugir de mim não faz assim Mostra a saída Pra que viver sem ter você na minha vida Fugir de mim não faz assim Mostra a saída Pra que viver sem ter você na minha vida Oh, maravilha! Deixa eu perguntar pra você, tá tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz Tudo na santa paz, né? Por que o canarinho do oeste e não o canarinho do centro-oeste? Eu sou do oeste da Bahia Ah, você é do oeste da Bahia? Uma salva de palmas para o oeste da Bahia Agora tá explicado Inclusive o pessoal do oeste da Bahia Estão todos ligados no seu programa Que coisa boa Cidade Vanderlei Vanderlei Você sabia? Eu não sei se você sabe ainda Mas se não souber eu vou dizer pra você agora A emissora de rádio de Vanderlei Retransmite o programa de rádio do Edelson Moura Já há muito tempo É, o nosso radialista Elinaldo E Elinaldo Mandar uma alôzão para o Elinaldo E quem tá nos assistindo lá agora com certeza É? É o José de Lourdes José de Lourdes Não perde o nosso programa Tabocas, Vallejo Orlândia, Vanderlei Eu tive em Vanderlei Acho que eu tinha uns 22, 23 anos de idade Já tem algum tempo, é claro Eu era rapazinho Você não era nascido ainda Porque eu tenho uns anos de idade E aí eu acho que você não era nascido ainda No tempo que eu estive lá Mas eu já estive na sua cidade Lá em Vanderlei Vanderlei é uma cidade maravilhosa E eu, se você nos permite Eu quero mandar um grande abraço Para o nosso maestro, né? O Adair Moreira O Adair Um grande produtor Que tá escondido, né? É, Deus, tem que trazê-lo aqui Pra mostrar Ele tá escondido lá Tem que trazer ele Tá escondido, falei pra ele Eu já convidei Abração pra ele É verdade Você vai ficar conosco aqui Sentadinho ali naquele banco Até o finalzinho do programa Nós vamos papeando Vamos conversando Porque agora eu tenho Eu tenho que mandar um recado Para todas as emissoras de televisão Dos interiores do Brasil Gente Eu descobri Eu descobri que Este programa Ele tem feito com que Muitas emissoras de televisão De cidades pequenas Cidades médias Cidades grandes Tem sido uma benção Para estas emissoras Porque a Rádio Estúdio Brasil A TV Estúdio Brasil Que é a produtora deste programa É quem desenvolve A produção deste trabalho E distribui Para as emissoras Para a rede de família Para todas estas emissoras Nossas parceiras Todo o faturamento Local Local Fica para a emissora Fica para a emissora O Edelson Moura Doa o programa É dado É dado A saúde com beleza Banca o programa É de graça Para a emissora De televisão E os espaços Que já vão prontos Para você É muito fácil Para você retransmitir Para você levar Para a sua televisão Basta você fazer Um simples cadastro Neste site Que está aqui na tela Radioestudiobrasil.com.br Rádio Estúdio Brasil É a Rádio Estúdio Quem disponibiliza Através do nosso site Deste site O nosso programa De televisão Então não custa nada É dado É de graça E todo o faturamento Fica para a sua TV Local Para a sua televisão Local As propagandas regionais As propagandas locais As emissoras de televisão Transformam este programa Em dinheiro Em faturamento Venha ser o nosso parceiro Levando o programa Do Edelson Moura Também para a sua cidade Cadê você Rafael? Vamos encantar este país Vamos lá Cantando mais uma? Vamos lá Vamos Rafael Silva Brasil Saramó Na segunda-feira O telefone toca É meu amor ligando De algum país Pode estar em Londres Ou em Nova York Em Buenos Aires Ou talvez Paris Eu atendo e ela Fala que me ama E que longe de mim Ela não é feliz Que seu avião Que seu avião está pousado Que seu avião está pousado Em Roma Que eu sou o homem Que ela sempre quis Terça-feira Terça-feira Ela o meu coração E ela o meu coração Cheia de paixão Cheia de paixão Louca pra me amar Meu amor chegou Está no Brasil Cheia de paixão Louca pra me amar Terça-feira Eu fico louco de saudade E na quinta-feira E na quinta-feira Eu já estou no fim De repente ela liga Do Japão Que seu avião Que seu avião está indo Pra Pequim Com ela o meu coração Viaja mundo afora Por uma aeromoça Fui me apaixonar E ela outra vez ligou Falou comigo agora Que hoje Me espera Pro jantar Meu amor chegou Está no Brasil Cheia de paixão Louca pra me amar Meu amor chegou Está no Brasil Cheia de paixão Louca pra me amar Rafael Silva É, Nelson Só quero fazer uma citação Que esta música É de autoria do Xandó Xandó Pra minha felicidade Meu produtor também É fácil questão de citar isso Pra demonstrar ao público de casa O quanto este programa é importante Contando com a presença De um dos maiores compositores do Brasil Que cantou aqui a música Aeromossa De autoria do Xandó Sou muito fã do Xandó É sua e do Essa é minha e minha Sua e sua Sua e sua Dele e dele Xandó é um grande Um grande artista Um grande compositor E eu tenho a honra em dizer Que essa música É não só essa Como o meu último CD Foi produzido todo pelo Xandó Legal Eu volto daqui a pouquinho Com o programa Edelson Moura na TV Até já Brasil Não existe coisa pior Que sentir dor A dor incomoda Deixa a pessoa inquieta Muitas vezes Nem dorme direito E ainda provoca insônia Agora você pode se livrar De tudo isso Como num toque de mágica É com o dor se foi Com ele a dor vai embora Dor se foi É o geomassageador Preparado com sete ervas Todas medicinais E próprias Para o alívio imediato Das dores Este produto É um lançamento Exclusivo Saúde com Beleza A Saúde com Beleza Apresenta Dore O toque de ouro Finalizador Para deixar seus cabelos Encantadores Dore Desenvolvido Para dar um toque especial Nos seus cabelos Reduzindo a porosidade E fornecendo um condicionamento Substancial Dore Sensação de maciez Desembaraça Condiciona os fios Melhora o penteado E ainda realiza Uma reposição nutritiva Com efeito 100% brilhante Dore Vai deixar um delicado perfume Com fragrâncias Que irão surpreender Procure o nosso Representante Saúde Com Beleza Na sua cidade Peça este produto Exclusivo De nossa empresa Ou compre pelo site Saúdecombeleza.com.br WhatsApp Meia um Nove Noventa e oito Dezenove Cinquenta e um Cinquenta e um Voltamos para todo o Brasil Com o programa Edelson Moura Na TV E agora Senhores telespectadores Estou ao lado aqui Do meu queridíssimo Andreone Pelinsky Porque agora Num oferecimento Da brilhantina Glostora Do sabonete Eucalol Das balinhas Bem bem Aquelas que nem gosto tem É Nós vamos apresentar Os Alôzinhos Tu é Delcinho Bebê É a hora Que nós vamos mandar Os nossos Alôs Para os nossos Telespectadores Hora de homenagear A galera Que nos assiste Pelo Brasil afora Prestigiar esse povo Lindo Bonito E maravilhoso Se melhorar Vira festa Vira festa Ribamar Aquino Radialista De Santa Inês do Maranhão Do programa I Love Berega Da 91.1 Da Automotivo FM O programa vai ao ar Às 13 horas lá De que cidade? De Santa Inês do Maranhão Santa Inês Um abraço Santa Inês Para todos vocês Ele diz o seguinte Gostei muito Do especial De Ângelo Máximo Gracinha E manda um beijo Para Carminha E um peteleco No Andreone Putz Não, Edelson Beijo Para Carminha Beijo Para Carminha Que mau gosto Nossa Senhora Aquela roupa dela Tá com cheiro de naftalina Ela tirou lá do fundo Do baú Tá parecendo Tá parecendo a roupa Do defunto Era maior Vamos nós Tem mais alô Aí pra quem? Alô, Edelson Meu nome é Alberto Moro na cidade De Itacarambi Minas Gerais Beleza Eu te acompanho Desde o tempo Da rádio Manda um alô Para o remanso Município de Itacarambi Minas Gerais Obrigado minha gente Muito obrigado Aos mineiros Que dão audiência Muito grande A este programa Se liga Brasil Sou de América Dourado Bahia Estou assistindo Edelson Moura Muito bom Sou Maurício Alves Soares E o programa Tem boas músicas Segundo ele Que bom Que bom Que legal Bom dia Tudo bem Sou de São Gonçalo Do Sapucaí Minas Gerais Me chamo Luiz Carlos Mais um alôzinho Meu querido De camiseta regata Foi eu que ela está mandando Na outra semana Que legal Aí não dá Moço bonito Apresentador de terno E você de regata Comate O apresentador É ele filha Não eu Brincadeira minha querida Um grande abraço Encerrou por hoje Edelson Ah encerrou Encerrou por hoje Deixa eu falar aqui Uma coisa Que nós temos um acidente Que foi registrado Pelas câmeras Desse programa O que foi Nós tivemos A infelicidade O desastre Que aconteceu Esta semana Que foi Porque disse que Cantor Rico Faz videoclip Olha o nome Videoclip Videoclip Cantor pobre Videoclip Videoclip Vira o clipe Vira o clipe Mas nós tivemos A grata satisfação De mandar o nosso programa Para um make off Do videoclip Do Leogin De Pádua Vem cá Leogin Vamos mostrar Vamos mostrar Para o Brasil Rapaz É assombração Que fica atrás de mim No programa O tempo todo É assombração Você tem que entender Mas eu tenho uma novidade Para você Tem uma novidade Para você Aqui Lá No interior do Maranhão Da ilha de Balsas Fazenda Irapuá É o Josiel Borges Pediu a Cida Casamento Josiel A Cida não A Cida não A Carminha É o Josiel Carminha Em casamento Ele falou que quer casar Com a Cida Com a Carminha Desculpa E a Cida e você Serão os padrinhos dele Oh que legal Josiel Josiel Iremos ser padrinhos Que é muito prazer Depois mostra a foto Com certeza Vamos mostrar Mas vamos ao Make off Com a salva de palmas Do nosso auditório Leogin de Pádua Oi Adelson Moura Tudo bem? Olha quem eu encontrei Aqui Gravando seu novo Videoclip Leogin de Pádua Cerveja e Tratado É isso ai Muito bom Cerveja E Tratado Pois é Cida Que bom Estar encontrando você Aqui Você veio Nessa oportunidade Estar junto com o Leogin Fazendo o seu videoclip É um apoio Você está fazendo Aqui do grande amigo Will Will África E Fabrício Moura E Fabrício Grandes Exatamente Grandes Pessoas de São de Vídeo Também É uma proposta Que foi feita Por eles Para a gente fazer Esse videoclip E a música Cerveja e Tratado É uma música autoral Está despontando O programa da Adelson Você tem tocado bastante Eu tenho ouvido Eu tenho ouvido E estou aqui com você Mas que surpresa boa Está passando E veio aqui você gravando Quando eu vi Os câmeras Eu falei Vou ver o que está acontecendo Você conheceu os meninos Quando eu cheguei E a gente está gravando Rapaz Muito boa Que bom participar Disso aqui agora Vai Você é uma pessoa Que ama bastante Estou apaixonada Léo Estou apaixonada Estou apaixonada Pelos namorados E pela cerveza E você pelo traçado Olha só que humildade Apaixonada pelos namorados Estou na fila Estou na brincadeira Mas assim A música A história da música Cerveja de traçado Eu tinha essa ideia E juntamente com o meu amigo Vitor Raoni Ah, o Vitor Raoni Muito bom A gente desenvolveu esse tema Então eu estou esperando Pela namorada No barzinho Vindo direito Chamando o barzinho Porque isso aqui Não tem bastante O problema é que ela não chega Né, Léo Jinho Que negócio é esse? Se ela não chegar Eu fico aqui até de manhã Ah, essa música tem que fazer sucesso Porque é de gente Tem gente esperando A outra pessoa no barzinho Bebendo cerveja de traçado Você não tem ideia Essa música vai pegar Eu conheço a música Né, tenho escutado Está muito boa Foi um prazer Encontrar você aqui agora Por parte do seu videoclip E aí, pô Legal, maravilha Muito obrigado Não quero fazer apologia A bebida não Mas um traçadinho Mas pode dizer uma coisa Misturado com uma cervejinha Para uma duas dias de cotuzela A gente sempre procura Né, não tem jeito Hoje eu só saio Aqui desse bar Depois que eu falar com ela Enquanto ela não chega Vou bebendo cerveja e traçado Apaixonado Pensando nela Vou bebendo cerveja e traçado Apaixonado Esperando por ela Vou baixar no aplicativo Aquela canção que parece com ela Aquela que o cantor diz E só posso ser feliz Ao lado dela Nos braços dela Cerveja e traçado Aqui nesse bar Me fazem companhia Mas quando ela chegar Vai completar A minha alegria Cerveja e traçado Me deixa animado E faz minha cabeça Mas se ela não chegar Não saio desse bar Antes que amanheça Hoje eu só saio Aqui desse bar Depois que eu falar com ela Enquanto ela não chegar Vou bebendo cerveja e traçado Apaixonado Pensando nela Vou bebendo cerveja e traçado Apaixonado Esperando por ela Vou baixar no aplicativo Aquela canção que parece com ela Aquela que o cantor diz Aquela que o cantor diz E só posso ser feliz Ao lado dela Nos braços dela Cerveja e traçado Aqui nesse bar Me fazem companhia Mas quando ela chegar Vai completar A minha alegria Cerveja e traçado Cerveja e traçado Me deixa animado E faz minha cabeça Mas se ela não chegar Não saio desse bar Antes que amanheça Mas se ela não chegar Não saio desse bar Antes que amanheça Uma salva de palmas Bonito! Bonito! Ó, retiro o que eu falei Que eu falei que era vidrocripo Não é vidrocripo É videoclipe mesmo Parabéns, Will, nosso produtor O Edelso Moura grava DVD Não, Jim, grava videoclipe Fazer o que? Se melhorar Vira escola de samba Viu, chefe? Gente Eu quero falar um pouquinho Com o Marcelo José Que ainda hoje Não falei com você Marcelo Porque esse programa aqui Tem um convite Pra fazer pra você Ah é? Banda ver Nós estamos com uma programação Pro ano que vem O ano que vem Edelso Moura vai lançar O novo CD Opa! É Edelso Moura Para mais de 60 Opa! É É É um baita do projeto Para mais de 60 É um baita projeto, né? Este disco Vai trazer As 12 maiores regravações Da minha vida É um disco histórico Pra mim E eu acho que também Para os nossos fãs Aquelas pessoas que curtem O meu trabalho Como compositor Como intérprete Que a gente sempre tem Um tiquitim Um tiquitim de fã Pelo país afora Você tem muitos Não é? Então vamos trazer Este CD E nós temos um projeto Com a Pinheiro Rio Shows Que já comprou 50 shows Do Edelso Moura E pagou a vista Opa! Meu cachê Era 200 mil Eles compraram A 100 reais Cada show A 100 reais Cada show Aí não vai pagar Nem a viagem Eu vou percorrer Eu vou percorrer Eu vou percorrer Mais de 50 cidades O ano que vem E quero convidar você Carminha Xandó Andreone A nossa dupla Rafael Silva Léo Jim Para seguir a caravana Do Edelso Moura O privilégio vai ser nosso Não é verdade? Será nosso, lógico Uma salva de palmas Que Marcelo José Vai na caravana Do Edelso Moura Legal Gente Eu vou voltar Dentro de instantes Com o nosso programa Edelso Moura na TV Mas antes Eu preciso falar com você Que é empresário E está me assistindo Pelas cidades brasileiras O nosso intervalo comercial É sempre realizado Com a saúde e com beleza Que é a nossa patrocinadora nacional Mas Nós vamos agora Avançar o programa Do Edelso Moura Para outros setores Para outros lugares Para outras cidades Então Nós estamos em busca De um parceiro comercial Uma empresa Que tenha um produto E este produto Necessita De ser conhecido No Brasil todo Traga a sua empresa Para o programa Do Edelso Moura Porque assim Como a saúde E com beleza Nós também Vamos tornar O seu produto Conhecido em todo o Brasil Entre em contato Com o nosso WhatsApp Está aqui na tela Para você trazer O seu comercial A sua empresa Para ser parceira Traga o seu produto Aqui para o palco Do Edelso Moura Para que ele fique conhecido Em todo o Brasil Volto dentro de instantes Até já Programa Edelso Moura Volta já Edelso Moura Está de volta Aos palcos O maior criador de sucessos Com centenas de músicas Gravadas pelos maiores Nomes do meio artístico Está trazendo um show Que sua cidade estava esperando Leve para sua festa Novo CD Novo CD Será Seu outro amor Por que me traiu Desse jeito Vem arrancar esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Será inesquecível Edelso Moura Contrate agora Ligue para Pinheiro Rio Shows 21-995-03-7733 As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando De louco É você Que está me deixando Confuso Quem vê meu olhar Tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até Escuta que o meu coração Bate tum, tum, tum De saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou ave ferida Bate tum, tum, tum De saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você, minha vida É você, minha vida Conhece o meu pensamento Conhece o meu pensamento Conhece o meu pensamento E até É você, minha vida É você, minha vida Bate tum, tum, tum De saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou ave ferida Eu sou ave ferida Bate tum, tum, tum De saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você, minha vida Bate tum, tum, tum De saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou ave ferida Olha aqui, ó Fala aí, Xandó De quem é essa música? Essa música é Tu e minha E minha e tua É tua e minha E minha e tua Foi gravada pelo nosso compadre Amado Batista Foi pelo Amado Se tornou um sucesso Vendeu dois milhões de discos Na voz do Amado Batista Você ganhou muito dinheiro Eu ganhei muito dinheiro Fiquei rico Você também Eu também Nós ganhamos dinheiro Tamo rico Tamo rico Só dá nós Maravilha Gente, esta música foi cantada Em homenagem Ao nosso querido Xandó Pela presença dele Que é um dos maiores compositores Da música popular E da música sertaneja Muito obrigado, meu irmão Meu amigo Rafael Silva Falou Que esse compositor É dono de doze músicas No CD dele Já pensou? É uma grandiosidade Mas agora Eu quero falar pra vocês Da saúde com beleza Nós temos mais de 500 representantes Em todo o Brasil Gente Todos esses produtos nossos E outros que não cabem aqui São vendidos com exclusividade Pelos nossos representantes Em muitas cidades Nós sabemos Que o Brasil vive um momento difícil Falta de emprego Muitas pessoas Gostariam de ter uma empresa Pra vender produtos maravilhosos Produtos lindos Bonitos Embalagens Bem feitas E produtos de qualidade A saúde com beleza A saúde com beleza Convida você Para ser o nosso representante Aí onde você mora Representar os nossos produtos Em qualquer cidade do país Nós temos além Dos nossos produtos O óleo de avestruz supremo Que é uma marca da saúde com beleza Que você pode estar levando também Para a sua cidade Com ômegas 3, 6, 7 e 9 É um dos produtos Que a gente vende muito E aqui também Um recordista de vendas Opa Este aqui É o doce foi Da saúde com beleza Vende muito É um produto Demais conhecido E agora Estaremos lançando Nos próximos dias Um produto Que vai ser Uma revolução Vem aí O truque Da saúde com beleza Não deixem De entrar no nosso site E conhecer Toda a nossa linha de produtos Pra você levar Para a sua cidade O truque Da saúde com beleza Dá tempo de mais uma atração Pro produção Dá tempo Mais uma musiquinha Quem é que vem agora? Júlio César Ele está aqui Menino Olha Uma salva de palmas Para Júlio César Meu pai Mandou-me casar Com a menina De ouro Ai eu achei Na batocinha Pra mim é um tesouro Tem pernas grossas Um pouco Perfeito A um violão Só tem um defeito Ela ronca dormindo Mas não dá nada não Dança pagode No reggae Moda de viola Canta sem sair do tom Demurei pra achar Só foi dormir Descobri um defeito Ela ronca dormindo Nem tudo no mundo Nasce perfeito Não vou desistir Nem procurar uma outra pessoa É boa de cama Diz que me ama Tô numa boa Meu pai Mandou-me casar Com a menina De ouro Ai eu achei Na batocinha Pra mim é um tesouro Tem pernas grossas Um pouco Defeito Igual um violão Só tem um defeito Ela ronca dormindo Mas não dá nada não Dança pagode O reggae Tom Moda de viola Canta sem sair do tom Demurei pra achar Só foi dormir Descobri um defeito Ela ronca dormindo Nem tudo no mundo Nasce perfeito É boa de cama Diz que me ama Tô numa boa Demurei pra achar Só foi dormir Descobri um defeito Ela ronca dormindo Nem tudo no mundo Nasce perfeito Não vou desistir Nem procurar Uma outra pessoa É boa de cama Diz que me ama Tô numa boa É boa de cama Diz que me ama Tô numa boa Para todo o Brasil Júlio César Ai pai, para Ai pai, para Para Delcio Moura mais uma vez né Delcio Moura Obrigado, primeira vez que eu vim Aquela frase que você mandou pra mim outro dia Ai pai, para Ui Resulvi colocar na música Todo mundo gosta Resulvi colocar na música Colocou na música Dá certo Você tá bom? Tô bem Graças a Deus Na Santa Paz A primeira vez que eu vim Eu lancei o CD Boteco do Júlio César Isso Hoje já tá dando Muitos acessos Depois que vai ver o programa Que bom Estamos de volta lançando Essa música Menina de Ouro Vou gravar Isso que eu queria perguntar Para você Porque as vezes A gente fala assim Para os artistas Que esse programa Ele Ele é interessante Ele é uma bênção de Deus Com certeza Porque veja só Eu moro em Brasília É um programa Que é transmitido De Brasília Em rede nacional A gente sabe Que hoje A televisão Passa Por uma Transformação Renovação Renovação Porque eu vejo hoje As redes sociais Com um grande avanço E tal E me preocupo muito Porque as vezes As pessoas estão pensando Que o povo Tá querendo Coisa muito arrumada Muito produzida E tal E na verdade O povo quer coisa simples Alegre Coisa pra cima Simples Nosso programa é isso É a simplicidade Entrando nas casas Das pessoas Justamente E eu queria dar um recado Aqui Se a televisão Quiser Não precisa reinventar Nada Gente Não precisa Criar muita coisa Inventar muita coisa Cara Muita coisa absurda Porque não tem dado certo Muitas vezes Não dá certo Vamos pra simplicidade Gente O povo é simples O povo é tão simples Tão original Que não há necessidade De grandes produções Megalomaníacas Porque as vezes O cara tá querendo assistir Júlio César Júlio César Ai pai Ai pai Para Ui Ai pai Legal Júlio César Sente ali Obrigado Fica com a gente Fica com a gente Porque eu ainda quero me despedir de vocês todos Preciso fazer isso Porque o tempo Acabou Mas eu agradeço Obrigado André Olipelinski Pega o microfone Seja educado E diga assim Eu que agradeço Muito obrigado Adelson Moura O senhor Hoje está Elegante demais Esqueci de falar Terno Leparmon de Plê É Produzidíssimo Da marca Leparmon de Plê Da Feira do Guará Mas eu quero avisar Que a entrega do Oscar Não é aqui É lá nos Estados Unidos Mas isso aqui Tá bonito Foi da Feira do Guará Xandó Muito obrigado Foi um prazer Uma alegria receber Eu que agradeço Um compositor Com o seu prestígio Com o seu nome Obrigado e o seu também Você Tá bom Obrigado Obrigado Deus Por você existir Muito obrigado Obrigado Carminha Até semana que vem Minha amiga Ai que dó né É dó É triste A dor do parto Mas a gente tem que partir Só vou te ver A dor do parto é triste Mas a gente tem que partir A gente tem que partir Mas que você continua lindo Continua Obrigado Carminha A minha idade já passou Já estou com a data de validade vencida Marcelo José Obrigado Marcelo Eu que agradeço Sempre Muito obrigado Até semana que vem É um prazer pra nós Andrione Estarmos todos aqui Todo domingo Legal Alegrando Os divertindo aqui Os lares brasileiros Verdade Verdade Gente Obrigado Rafael me ajuda A encerrar esse programa Porque eu preciso Dos controles remotos Ligados e clicados No Edel Somora Vamos lá Brasil Até semana que vem Eu encerro com Rafael Silva Cantando Eu volto domingo que vem Eu já sofri por ela Já chorei demais Agora vou pros lutecos Na praça Banda de Goiás Curti moda, sertaneja E dançar a rastafé Procura minha ressaca Nos braços de outra mulher Ai meus amigos Eu já sofri demais Por essa bandida Mas agora eu vou lá Pro meu Goiás Dê cachaça Menino Eu já sofri por ela Já chorei demais Agora vou pros botecos Lá pras bandas de Goiás Curti moda, sertaneja E dançar a rastafé Vou curar minha ressaca Nos braços de outra mulher Quantos copos já sequei Quantas noites mal dormidas Um homem apaixonado Bebe dobrado É vida sofrida Ela entrou em minha vida Fez um regaço no meu peito Puxou o carro e foi embora Eu falei de nós Mas não teve jeito Eu já sofri por ela Já chorei demais Agora vou pros botecos Lá pras bandas de Goiás Curti moda, sertaneja E dançar a rastafé Vou curar minha ressaca Nos braços de outra mulher Quantos copos já sequei Quantas noites mal dormidas Um homem apaixonado Bebe dobrado É vida sofrida Ela entrou em minha vida Fez um regaço no meu peito Puxou o carro e foi embora Eu falei de nós Mas não teve jeito Eu já sofri por ela Já chorei demais Agora vou pros botecos Lá pras bandas de Goiás Curti moda, sertaneja E dançar a rastafé Vou curar minha ressaca Nos braços de outra mulher Eu já sofri por ela Já chorei demais Agora vou pros botecos Lá pras bandas de Goiás Curti moda, sertaneja E dançar a rastafé Vou curar minha ressaca Nos braços de outra mulher Eu já sofri com ela Eu já sofri com ela Eu já sofri com ela